A questão do uso da maconha é sempre muito polêmico, ainda mais na realidade polarizada que a gente vive hoje. Vamos aos fatos. Primeiro detalhe, via de regra, quando se usa maconha, a maconha é um entorpecente, ou seja, ela entorpece, ela te deixa mais down. E geralmente as pessoas buscam justamente o contrário antes de um treino, estar mais energizadas, com essa energia mais canalizada, para poder alcançar um nível de esforço maior. Outra questão, que eu também não estou nem um pouco afim de polemizar, é um fato. A maconha constantemente utilizada pode ser um gatilho, caso você tenha propensão a desenvolver a esquizofrenia. Então se você tiver um componente genético, pode ser o gatilho que starte o desenvolvimento da esquizofrenia. E uma outra questão a se cansar, é se é legal todo dia utilizar um alterador de consciência. No meu ponto de vista, não. Eu prefiro estar bem consciente do que está acontecendo e dominando as minhas emoções e os meus pensamentos.